Rafael da Mídia, o estourado dos paredões. Vai sair, vai errar, vai perder, vai ligar, eu vou valendo um beijo que tu pede pra voltar. Quantos carnaval você vai precisar? Quantas bocas vai beijar pra perceber que não troca o amor de uma vida por mil de rolê? Quantos carnaval você vai precisar? Quantas bocas vai beijar pra perceber que não troca o amor de uma vida por mil de rolê? Só em dois mil e nunca cê vai despecer. Você fala que acabou, que enterrou o nosso sentimento. Que sair da minha vida foi um levamento. Você vai sair, vai errar, vai perder, vai ligar, eu vou valendo um beijo que tu pede pra voltar. Quantos carnaval você vai precisar? Quantas bocas vai beijar pra perceber que não troca o amor de uma vida por mil de rolê? Quantos carnaval você vai precisar? Quantos carnaval você vai precisar? Quantas bocas vai beijar pra perceber que não troca o amor de uma vida por mil de rolê? Só em dois mil e nunca cê vai despecer. Só em dois mil e nunca cê vai despecer. É segunda-feira, cinco horas da manhã e ainda tô aqui, ainda tô aqui. Metade da cidade já tá indo pro trabalho e eu nem dormi, e eu nem dormi. Metade da cidade já tá indo pro trabalho e eu nem dormi. Tudo por causa de alguém que tem alguém que não sou eu. Jura terminar com ele, mas só prometeu. Eu tô só, 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 sofrendo. E ela só me enlouquecendo. Baby, diz que ainda me ama, baby. Que ainda quer meu corpo na cama, baby. Eu sou melhor que esse pilantra, baby. Não joga o nosso amor na lama. Eu tô só, 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 sofrendo. E ela só me enlouquecendo. Baby, diz que ainda me ama, baby. Que ainda quer meu corpo na cama, baby. Eu sou melhor que esse pilantra, baby. Não joga o nosso amor na lama. É segunda-feira, cinco horas da manhã e ainda tô aqui, ainda tô aqui. Metade da cidade já tá indo pro trabalho e eu nem dormi, e eu nem dormi. Tudo por causa de alguém que tem alguém que não sou eu. Jura terminar com ele, mas só prometeu. Eu tô só, 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 sofrendo. E ela só me enlouquecendo. Baby, diz que ainda me ama, baby. Que ainda quer meu corpo na cama, baby. Eu sou melhor que esse pilantra, baby. Não joga o nosso amor na lama. Eu tô só, 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 sofrendo. E ela só me enlouquecendo. Baby, diz que ainda me ama, baby. Que ainda quer meu corpo na cama, baby. Eu sou melhor que esse pilantra, baby. Não joga o nosso amor na lama. O coração ferido, tristeza escorrendo no rosto. Ontem eu era o amor da sua vida, hoje já não me pertence esse posto. Tá sendo foda ter que superar, o que era tudo, nada virá. E como um castelo de areia, ver o nosso amor esmoronar. Te amei, pra porra. Me dá e salvei que teu beijo é feliz, agora em outra porra. Te amei, pra porra. Me entrenei, pra no final ver você dando amor pra outra pessoa. Te amei, pra porra. O coração ferido, tristeza escorrendo no rosto. Ontem eu era o amor da sua vida, hoje já não me pertence esse posto. Tá sendo foda ter que superar, o que era tudo, nada virá. E como um castelo de areia, ver o nosso amor esmoronar. Te amei, pra porra. Me dá e salvei que teu beijo é feliz, agora em outra porra. Te amei, pra porra. Me entrenei, pra no final ver você dando amor pra outra pessoa. Te amei, pra porra. Te amei, pra porra. Amor, te amo demais Juro que não sou capaz De te esquecer Ficar sem você Pra mim o tempo não passou O mesmo ainda sou Louco por você Somente você Você Desde o meu mundo parar Não consegui mais amar Mas ninguém Vai dar vivo por você E já não dá pra esconder Te amo Amo Não dá pra gerando alguém no seu lugar Amor No meu coração Só você pode entrar Volta por favor Porque eu te amo Vem Que te chama O meu coração Vem ficar Comigo Vem ficar Comigo 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 Mais alguém vai estar junto com você E já não dá pra esconder Te amo, amo Nunca vai ter outro alguém no seu lugar Amor, no meu coração só você pode entrar Volta, por favor, porque eu te amo Porque te chama o meu coração Nunca vai ter outro alguém no seu lugar Amor, no meu coração só você pode entrar Volta, por favor, porque eu te amo Porque te chama o meu coração Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo